A comissão especial da Câmara dos Deputados que avalia a reforma trabalhista aprovou por 27 a 10 o parecer do relator Rogério Marinho, perdão. Depois da análise, o texto base segue para a votação em plenário em caráter de urgência, que deve acontecer amanhã. Pois é, a ideia do governo é concluir a votação da reforma até quinta-feira, mas essa necessidade é questionada por muitas instituições. Olhando para este prédio do Ministério do Trabalho, está na cara que ele precisa de reparos. Já neste outro, uma mini-reforma não deu, foi preciso refazê-lo inteiro e tem prazo para entregar. Uma obra rápida, com prazo curto, e a gente vai entregar. A ideia do governo de fazer uma reforma trabalhista surgiu como no exemplo dos prédios. No começo era para mexer em 11 pontos da legislação, como, por exemplo, flexibilização da jornada de trabalho, parcelamento de férias, entre outros. Agora, com o parecer final em discussão na Comissão Especial da Câmara, 18 itens da CLT serão revogados e mais de 100 pontos devem ser alterados. O que era uma mini-reforma passou a ser uma macro-reforma. E o que realmente nos surpreende é o fato desse assodamento, de querer fazer a aprovação disso de uma maneira atabalhoada. São alterações que, as principais delas, não estão dentro desse contexto de discussão entre as partes envolvidas, ou seja, entre capital e trabalho. No relatório de 130 páginas, a negociação entre patrão e empregado se sobrepõe à legislação. As leis trabalhistas têm mais de 70 anos. Elas são de 1943. Muitas entidades ligadas aos trabalhadores entendem que é preciso reformar a legislação, desde que essa reforma não seja feita a toque de caixa e sem a ampla participação da sociedade. Não sei nada, absolutamente nada. Eu acho que não sou eu, acho que ninguém. Na sede da OAB, em São Paulo, houve um ato de repúdio contra a urgência na tramitação da reforma trabalhista. Em princípio, passa-se a ter o risco de aprovação de um projeto que a sociedade não conhece, não discutiu, não foi objeto de audiências públicas e fará, certamente, com que haja enorme dúvida com relação ao destino que nós teremos na relação trabalho capital. No manifesto, uma carta assinada pela OAB, Ministério Público do Trabalho, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Associação dos Magistrados do Trabalho e Centrais Sindicais, será levada aos deputados nesta quarta-feira, pedindo a suspensão do regime de urgência para que a sociedade possa participar das discussões. Um retrocesso de direitos nunca deve ser visto na história do direito de trabalho no nosso país. Longe das discussões, a desempregada tem pressa em dar entrada no seguro-desemprego. Fui demitida dia 23 de janeiro, por conta do governo, porque ele cortou a verba, eu trabalhava no museu, ele cortou a verba, aí eu fui demitida. Longe de Brasília, os operários precisam tocar a obra sem saber ao certo os rumos da tão falada reforma trabalhista. Só eles assinarem lá e já era, aí pra mim é errado esse negócio. Uma certeza eles têm, a estrutura de ferro e a água no garrafão vão chegar aos trabalhadores no topo do edifício.